Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nari, dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo no canal galera E hoje nesse vídeo aqui nós estamos aqui para jogar uma última equipe sobrevivente, beleza? Mais uma OAS e nessa aqui vai ser aquele carro que é o Batmóvel antigo né mano? Acho que é o Batmóvel antigo galera Bom galera, vambora aqui, eu tô um pouco atrasado aqui porque eu acabei de receber uma ligação Eu tive que atender, era importante, então vambora Manos! É o Batmóvel bicho, é o Batman Chegou o quarto carro, é o Brian É o Brian galera Mano, como assim? Calma, calma, tem uma coisa errada Tem cara de Batmóvel Nossa gente, já chega sim galera Mano! Será que o Malco chegou no final? O Malco já chegou no final cara Eita pega Nossa Minha Nossa Senhora Tio Agora ela machucou Galera, vamos para o próximo rodado, esse aqui foi muito curtinho Mas vamos se vingar deles mano, se os caras chegarem então é possível Vambora galera! Rodada 2, agora a gente vai de BMIX Mano, vamos sair rasgando cara, vamos sair rasgando aqui tio Calma, 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 pega uma bike aí, pega aqui ó, beleza Ah mano, os caras atrapalharam o pulo Agora lascou Deixa eu ver Deixa eu ver Foi Nossa Beleza Nossa galera, minha mão tá suando, deixa eu secar aqui tio Tá em choque gelzinho Nossa, chegou perto Bora Beleza Beleza Ah mano Caraca galera Eu tava muito concentrado, não tava comentando nada, 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 nada Cara Os caras não estavam nem conseguindo me acompanhar mano Me acertaram no final Mas eu acho que eu consegui ajudar o time pelo menos Eu acho que pelo menos a galera vai conseguir chegar mano Por favor galera, chega lá mano Chega mano Vamos ver quem tá mais longe Deixa eu ver O Renan Vamos Renan Meu Deus, nossa morte não foi em vão galera Ah, mataram o Renan tio Mataram o Renan galera Meu Deus cara, meu Deus Vambora, 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 vambora Deixa eu ver, eu tô assistindo o Fábio aqui Bora, Fábio Bora mano Eles começaram na BMX lá Quem tá mais adiantado Mano, é o Fábio cara Caraca Caraca mano Bora mano Vai, vai, vai Vai no pique Vai no pique Mano, tá complicado isso aqui O cara tá com medo Não tem jeito Meu parceiro Tem que ir Isso, vai Dá o pulinho e vai Moleque foi galera Moleque doido foi Só vai mano Putz, não erro o pulo Ah galera Ô pessoal O Andrigo chegou mano O Andrigo já tinha chego ali cara Olha só meus amigos Eu já pensei Caraca, eles vão ficar vencendo por 2x0 É isso mesmo? Só que não O Andrigo ele vai empatar o jogo E aí galera Na próxima a gente tem que virar Virar esse esquema mano Virar essa partida Tá ligado? Vamos virar Ih mano Cê é louco Ó o cara querendo explodir ele mano Ih Sai daí vacilão Mas não vacila não né Andrigo Mete bala nesses malucos Mete bala Mete bala Mano as costas As costas Vai agora pega Nice moleque Uh É isso aí Boa Nossa O cara tava a pé ali galera Mano pior que acho que foi o pneu dele né Vai 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 Só tem 3 ali do time deles galera Ah moleque Que delícia Que delícia galera Vencemos Tá pega Impressão minha Ou um míssil seguiu a bicicleta Caraca galera Já era Acertou Só tem o Samu ali Nossa Foi atropelado E moreu Nossa senhora Meu Deus Ele tá alagado Sai daí Melhor Vai que o cara do nada Teletransporta pra dentro aí Matou Beleza Galera Jogo empatado Mano tá só começando Então vambora Deixa o like se você ainda não deixou Que o bagulho é doido Vambora galera Vou pegar agora o batmóvel Aqui é milhão Vambora Na outra rodada Recebi uma ligação do celular E era importante Eu não podia Deixar pra atender depois Aí meio que a gente Se atrapalhou ali Nossa mano Tá muito lagado Comecei os lag Parce Calma aí Vamos voltar Beleza Brecou Acertou? Acertou 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 Galera Calma aí Calma aí Calma aí Nice Moleque Quase deu ruim aqui Vambora galera Ninguém vai passar Caiu? Caiu 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 Boa Boa Clã Vambora Vambora Beleza Concentração Galera Foco Mano Tem um cara Tentando roubar Acho que ele tá Embaixo Calma aí Atira ali no maluco Atira ali Boa Matou 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 Beleza Tem mais um E ele tá embaixo Morreu Mano Viramos o jogo Viramos o jogo Agora nessa próxima rodada Vamos vencer a partida Galera Vamos 3x1 Galera 3x1 Vamos embora Que eles perderam a desvantagem Agora a gente que tá com vantagem Ih Moleque Vambora 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 Preciso pegar uma bike aqui já A gente já vai rápido aqui Calma aí Nossa Mano Próprio time Próprio time Galera Próprio time Me atropelou Mano Eu freiei porque tava vindo os carros Caraca O pessoal Bem Bem delicado ali Galera Vamos ver O Migucerano Tá avançando ali Amirão Vambora garoto Vamos ter que ficar acompanhando ele aqui Galera Nossa Que Que merda Galera Que merda Vambora Pedro Agora é o Pedro Nossa Tá com essa roupa aí toda doida Meu Deus Ele bateu no corpo do outro carinha Mano É capaz da gente perder essa rodada Galera Ai 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 Vamos Andrigo O Andrigo foi eu que salvou a pátria Na primeira vez Ai vai acertar ele Nossa Pegou na madeirinha Galera Que sorte Nossa Mano Meu Deus Caraca Mano O Andrigo tá com sorte Vamos acompanhar ele Vamos acompanhar ele Galera Bora Andrigo Acho que é melhor você ir Porque só tem dois por enquanto Daqui a pouco vai ter um bonde inteiro aí Ele não tá conseguindo pular o pneu Galera Agora lascou Chegou todo mundo Ixi Mano Vai ter que ir de uma vez Nossa Ele tá levando bala aí Bora Andrigo Bora Andrigo Mano Aproveita que tem dois ali Que tão Tão torto ali Só pra atirar Só tem acho que dois praticamente Pra acelerar e tacar o nitro Olha lá mano O cara vindo de frente galera Pra tentar acertar ele Você vai ter que ser rápido Brother Ô e o Pedro Vamos ver o que vai acontecer com o Andrigo Ele vai morrer Você vai morrer Mano ele não conseguiu pular o bagulho Véio Meu Deus Ah o Pedro já era Ele se matou É galera Tá empatado Bora galera Essa aqui é a rodada final Os caras conseguiram empatar ali o jogo Mano Uh Vamos nessa Porque agora A gente vai arregaçar eles Mano Esse cara aqui tá doido Vem Vambora 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó galera Meu Deus A gente segurou aqui Seguramos a barra Seguramos a barra Calma aí Mata ele aqui Beleza Calma Vamos pegar os caras lá em cima Tem cara voltando Não deixa não Opa Nossa senhora Arregaçamos Quê? Não falou que o kill foi meu? As ideias mano Pera aí Pera aí Mandar um kill bonito aqui galera Uh Foi quase Foi quase Tem um cara subindo aqui E aí parceiro Beleza? Beleza? Vamos meter bala aqui nele galera Ai O cara chegou me tirando da cena Ah o cara tá ali dentro Vamos fazer a mesma coisa que fizeram com o nosso time galera Nossa Deu nem pro cheiro Opa Tem mais um Nossa 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 senhora Galera Que arregaço mano Pessoal Vencemos aqui então o jogo Moleques É isso aí Tamo junto O time ali tá brabo mano Viramos a partida Viramos o jogo Tamo junto É nóis galera Valeu Fui